Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje Nini vai fazer no almoço de sábado uma costelinha com mandioca, tá gente? Aqui gente, ó, eu tenho um quilo de costela, tá? Aí eu deixo essa gordurinha aqui, ó, pra dar um charme, né? Na costelinha, tô brincando, gente. Mas eu sempre deixo a gordurinha assim, tá? Eu tirei a metade da gordura, tá? E aqui tem um quilo, ó, gente. Aí gente, eu temperei aqui, ó, com sal, açafrão. Pimenta do reino. É, um pouquinho de pimenta do reino, porque eu não gosto muito de pimenta do reino não, mas eu coloquei porque os meninos gostam, tá bom? Coloral. Não, coloral não, só açafrão que eu coloquei, mas se vocês quiserem temperar do jeito que vocês quiserem, vocês podem estar temperando, tá bom? E aqui, gente, eu tenho um quilo de mandioca. Essa mandioca, eu comprei aquela do saquinho, mas vocês podem estar comprando aquela com casca, tá? É a mesma coisa, mas eu comprei a de saquinho, mas eu gosto aquela com casca. Mas eu achei, foi dessa aqui aí, eu comprei dessa, tá bom? E aqui eu tenho um quilo, mais ou menos. Aqui eu já tenho meu alho, ó, na minha panelinha, com um pouquinho de óleo. Aí eu vou esperar dar uma douradinha aqui, tá? Pronto, gente, ó, já deu uma douradinha, tá? Vou colocar carne. Aí, gente, você pode estar botando o temperinho que você quiser, tá bom? Pode estar também colocando a panela normal, tá bom, gente? Eu estou colocando essa panela aqui, porque minha panela cegou, aí eu tenho que mandar arrumar ela. Ó, vai dar uma mistura aqui, ó. Agora, gente, eu vou colocar a mandioca, tá? Aí, gente, eu dei uma lavadinha, tá? Na mandioca. Dei uma lavadinha nela. Vou colocar aqui toda a mandioca. E vou colocar um pouquinho de cheiro verde, tá? Por cima. Cheiro verde com cebolinha, tá? Tá? Agora, gente, eu não vou colocar água, tá? Não vou colocar água e vou colocar ela, é... Essa é a postelinha pra cozinhar pelo menos uma hora. 45 minutos, uma hora, tá bom? Aí eu vou abrir nela em sequência pra eu poder ver se está pronto, tá bom? Eu vou tampar ela e deixar cozinhar. Oi, pessoal, estamos de volta, aí, gente, ó. Aí eu joguei aqui um pouquinho de cebola com pimentão depois que estava cozido, tá? Aí deixei cozinhar só mais um pouquinho só pra poder dar uma cozinhadinha aqui, ó. Aí, gente, ó. Deixa eu apostar aqui pra vocês. Mostra a carne, Lenny. Mostra a carne. Ó. Vocês vejam, gente, ó, que eu não coloquei nem um pouquinho de água, ó. Tá, ó. Ainda tem um caldinho lá, ó. Se vocês deixarem mais, gente, vai ficar bem tipo uma costelinha assada, tá? Eu vou pegar aqui pra vocês verem como é que ficou. E uma batalha, uma mandioca. Ó, a mandioca, ó. Ficou molinha, ó. Muito bom. Ó. Vou cortar aqui. Ó a carne, ó, gente, ó. Ficou molinha, ó. Essa faca é porque ela é ruim pra cortar, ó. Tá vendo? Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês ali. O gatinho aqui já tá sentindo o cheiro. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu fiz esse molhinho, tá? De batata, no creme, ó. Esse aqui é creme, é creme de quê? É um creme de, um creme de farinha de trigo, tá? Batata ou creme, tá? Ó. Ó, botei um pouco de queijinho, ó. Ó, botei um pouco de queijinho, ó. Vocês viram que deu uma ligadinha aí, é o queijo, tá, gente? Ó. Tá? Aqui, ó, feijão, feijãozinho, que eu coloquei um cheirinho verde. E o meu arroz que eu fiz com, é, couve, tá? Aqueles couve que a gente compra no saquinho. Couve verde, né? É, aqueles couve, tá? Tá aí, gente, ó. Vou botar aqui um pouquinho de arroz aqui. Tá? Esse prato aqui é da Aline, mas eu vou, que eu não gosto de comer muito prato não, tá? Vou colocar aqui, ó, um pouquinho. Pra mim, tá experimentando aqui pra vocês. Olha só, gente. Ó, a batata, molho. Tá aí, gente, nossa receitinha. Nosso almoço de sábado. Se você gostou, dá o seu gostei. Compete, compartilhe. Um abraço. Fica todo mundo com Deus. Até a próxima.